Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou assim de cara limpa porque hoje eu vim mostrar pra vocês como eu estou preenchendo a minha sobrancelha atualmente aqui no canal já tem outros dois vídeos que eu mostro como eu estava preenchendo minha sobrancelha antes só que faz muito tempo e eu ainda não sabia preencher como eu faço hoje e o que tem de gente lá no Instagram me perguntando o que eu uso e como eu preencho a minha sobrancelha pra ela ficar com um aspecto natural não está de brincadeira então hoje eu resolvi fazer esse vídeo pra tirar essa dúvida de vocês e eu espero muito que vocês gostem não tem segredo, é muito fácil se você gostar não esquece de deixar seu gostei se inscreve no canal se for novo por aqui seja muito bem-vinda ou bem-vindo deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou um super beijo e continue aí acompanhando o vídeo então gente como vocês podem ver a minha sobrancelha é bem falhada pra me deixar ela com um aspecto bonito e um aspecto natural eu tenho uns truquezinhos e é muito simples eu vou mostrar tudo certinho pra vocês hoje uma pergunta que eu recebo muito frequente lá no Instagram é o que eu uso pra preencher as minhas sobrancelhas antes eu usava sombra e também eu tinha um lapisinho de sobrancelha que eu usei poucas vezes e depois eu passei a usar sombra e eu gostava muito de como ficava com sombra só que depois eu fiz uma pastinha de sobrancelha que eu, meu Deus virou o meu xodó então eu sempre preencho com ela eu vou mostrar pra vocês e infelizmente eu não vou saber a vocês o que eu usei nessa pastinha porque faz tempo que eu fiz então eu esqueci o que foi que eu usei e deu esse resultado aqui eu uso ela pra preencher minha sobrancelha ela não é muito escura como parece mas ela não fica escura por conta do meu cabelo então eu tento sempre preencher com a cor mais próxima do meu cabelo possível outra coisa eu não passo muito forte no começo da sobrancelha como eu fazia antes porque isso deixa o aspecto muito grosseiro, muito feio eu acho muito feio a sobrancelha que é muito marcada aqui na frente e acreditem eu já andei assim eu já andei assim gente já fui pra rua com sobrancelha marcadona marcadona e depois fiquei pensando meu Deus do céu como eu vou fazer isso? então gente o que você vai precisar você vai precisar de um pincelzinho eu uso esse que foi que veio na paletinha da Eudora mesmo ele é pequenininho eu uso esse porque ele é xifradozinho tá vendo? eu acho ele ótimo pra preencher a sobrancelha e uso também esse aqui que é meu xifradozinho também tá vendo? você vai precisar também de um pincel para delimitar a sua sobrancelha eu vou usar esse aqui linguinha de gato pequenininho só pra delimitar a sobrancelha depois que preencher e no demais você vai preencher com o que você já usa eu vou usar essa pastinha porque é o que com frequência eu tô usando sempre então eu vou usar essa daqui e você vai precisar também de um pincelzinho pra preencher a sua sobrancelha e um pincelzinho de sua preferência eu vou usar esse daqui mas você pode usar qualquer um que você tiver aí na sua casa então eu começo pinteando a minha sobrancelha deixo ela bem certinha aí eu passo aqui na pastinha e só vou preenchendo começando sempre do final sempre começo aqui do final aqui eu boto muita força no pincel porque eu quero que fique bem bem pretinho mesmo bem preenchido então eu boto força no pincel sabe eu pego bem a pastinha aqui e coloco aqui na parte de trás mas quando for aqui na parte da frente aí eu vou com a mão bem levinha porque essa pastinha é forte que é pra não ficar tão marcado o começo e antes eu não tenho esse cuidado por isso que ficava muito 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 marcado e eu achava que tava maravilhosa como vocês podem ver eu não tenho esse biquinho aqui em cima então eu sempre dou um jeito pra dar uma criada nele sabe depois de ter feito isso não pego mais o produtinho na vasilhinha eu venho com o pincel sujinho o restinho que ficou e vou preenchendo aqui na frente com a mão bem levinha gente se você botar força no pincel vai ficar muito marcado então é com a mão bem leve ó tá vendo agora eu só venho tá enchendo ó com a mão bem leve como eu tô falando ó tá vendo que aqui no começo ficou bem mais leve do que o restante da sobrancelha agora eu venho com o pincelzinho de novo de pentear e passo aqui na frente esfrego bem ó pra tirar mais o excesso e deixar essa sobrancelha com um aspecto bem natural mesmo ó e ela ficou assim tá vendo agora eu venho com linguinha de gato e um corretivozinho você usa aí o corretivo da sua preferência isso aqui na verdade nem é corretivo é a base da Tracta que é de altíssima cobertura e como ela fica clara pra minha pele então eu uso ela pra fazer essas coisas sabe então aí eu vou vim delimitando minha sobrancelha com muito cuidado senão sempre você vai borrar por cima da sobrancelha tá vendo gente quando você delimita ela dá mais formato fica bem mais certinha claro que se você não quiser fazer isso não precisa mas depois que eu aprendi fazer isso eu prefiro porque dá um acabamento melhor pra sobrancelha antes eu não ligava muito pra essas coisas então eu não fazia preferir você fazer na parte de cima eu vou confessar pra vocês que eu não gosto muito de fazer na parte de cima não eu faço quando eu quero que fique mais bem perfeitinha sabe mas eu não gosto tanto só que e eu prefiro fazer com a base do tom da minha pele mas hoje eu vou usar esse corretivozinho porque serve pra vocês verem mesmo em cima é bem mais difícil passei um pouco por cima da sobrancelha então eu venho com o mesmo pincelzinho pego mais um pouquinho do produto e vou colocando como vocês podem ver a diferença de uma pra outra é assim absurda a minha sobrancelha é bem pequena ela termina aqui e além disso ela é muito falhada então pra mim corrigir ela e pra mim aprender a fazer isso no começo gente é normal você errar no começo eu errei demais 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 mas depois que você pega a prática perfeito então agora eu vou preencher esse lado aqui vou deixar acelerado pra vocês verem o que eu já mostrei o passo a passo dessa tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Tchau, tchau. Pronto, gente. Aí agora, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu volto com essa sombrazinha aqui e vou colocando nos lugares onde eu achei que tá meio... como é uma pastinha que eu fiz em casa, às vezes eu acho que ela fica meio falhada, sabe? Meia fraquinha. Então eu venho com a sombra e vou selando as partes que eu acho que tá meia fraquinha e com um pouco de brilho. Então eu venho selando. Não é sempre que eu faço isso, tá, gente? Isso também quando eu quero deixar ela com um aspecto de mais profissional, sabe? Mais marcada, mais definida, que é pra tirar foto, pra gravar vídeo. Mas ela fica assim. Uma tá sempre diferente da outra, eu sei que sempre fica. Porque essa sobrancelha minha aqui, ela é muito estranha, é muito mais difícil de preencher do que essa daqui, entendeu? Mas no demais ela fica assim. Se depois eu vejo que tá com algum defeito, alguma coisa, eu só vou ajeitando. Mas é isso. Agora eu vou terminar aqui a maquiagem e vou voltar com a pele preparada e uma maquiagemzinha só pra vocês verem o resultado final de como é que fica, tá bom? Então, meus amores, a sobrancelha ficou assim depois de a pele pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero muito também que eu tenha conseguido mostrar pra vocês como é que eu faço e preencho a minha sobrancelha. Eu espero muito de coração mesmo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho